Bom, Brau, o Brasil começa a ter voos proibidos para chegar no Reino Unido a partir de hoje e os portugueses reclamam de ter entrado nessa lista também, assim como outros países. Vamos até o Reino Unido justamente. Ulisses Neto tem a informação completa para a gente. Ao vivo de Londres, Ulisses. Oi, Adriana. Aqui em Londres, 9 horas e 41 minutos. A semana termina com tempo nublado e temperatura baixa. Termômetros marcando 2 graus em Westminster agora. A proibição de voos vindos do Brasil entrou em vigor no Reino Unido nesta madrugada. Desde as 4 da manhã de hoje, pessoas vindas da América do Sul, de Cabo Verde, Panamá e Portugal não podem entrar em território britânico desde as 4 da manhã no horário aqui de Londres. Uma da manhã no horário de Brasília. A medida foi detalhada ontem e vale por tempo indeterminado. Existem apenas algumas poucas exceções de entrada, como os cidadãos britânicos que estavam nestes países ou quem também estava fora, mas possui visto de residência na Grã-Bretanha. Voos com conexão também estão bloqueados e o governo conservador promete fiscalizar as tentativas de burlar a regra. A decisão foi tomada por conta da nova variante com alta taxa de transmissão, pelo menos essa indicação inicial dessa nova variante encontrada aí no Brasil, teria sido originada no Amazonas. Inclusive, a situação caótica do estado no norte do Brasil, com falta de oxigênio em hospitais, também causou forte repercussão aqui na Europa. Praticamente todos os grandes veículos de mídia falando sobre isso. Fotos de Manaus na capa do site da BBC, também do The Guardian e de outros veículos aqui da Inglaterra. Os jornais relatam essa calamidade para ilustrar os riscos da nova variante encontrada entre os brasileiros. Por tabela, os sul-americanos também foram afetados. O governo conservador britânico levou em conta o fato do Brasil ter fronteira com 10 países. Portugal também entrou nesse bojo devido aos fortes laços com os brasileiros, segundo Londres, e essa medida foi criticada fortemente, criou um grande descontentamento no governo de Lisboa, que já pediu esclarecimentos para os britânicos. Portugal restringe viagens de turismo dos brasileiros já há algum tempo, e justifica que essa variante ainda não foi encontrada no país. Por isso, os portugueses não gostaram de terem sido incluídos nessa lista. Lembraram também outro ponto, que foi o fato do país não ter bloqueado voos vindos do Reino Unido, quando uma nova variante foi descoberta por aqui também. Por isso, esse desconforto com a medida que foi anunciada ontem e pegou os europeus de surpresa. Enquanto isso, o Reino Unido já imunizou quase 3 milhões de pessoas contra o Covid-19. As estatísticas da pandemia, no entanto, continuam sombrias. Ontem foram mais de 48.500 novos casos registrados no país, com 1.248 mortes. Ainda vai levar tempo para a vacina mostrar resultado. E a economia britânica também continua em estado de calamidade. O PIB local encolheu 2,6% em novembro e agora está 8,5% menor do que era antes da pandemia. Adriana. Nossa, mas os números de casos e mortes recentes bem altos ainda, hein? Valeu, Ulisses. Você volta ao longo da programação da Jovem Pan ainda nessa sexta-feira.